A Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com a Polícia Militar, realizou na tarde desta terça-feira o lançamento do programa Cidade, Cidadania e Segurança, um plano de ações integradas em prol da segurança pública. Na ocasião, o prefeito municipal e o comandante Ronaldo Nazaré assinaram o termo de cooperação de ações conjuntas, que determina o início das ações. O projeto Olho Vivo faz parte do programa. Juiz de Fora receberá 54 câmeras de monitoramento. Para o projeto serão investidos 3 milhões de reais. Investimentos do governo de estado, parcerias com a Prefeitura, inclusive posteriormente no monitoramento de todas as câmeras de vídeo. Serão câmeras especiais que irão captar a longa distância exatamente o que ocorre nas ruas de Juiz de Fora. Os parceiros Oi Telemar e MRS Logística assinaram o protocolo de intenções. A ação vai permitir a utilização de dutos da fibra ótica que passam pelo território da linha férrea. Essa parceria proporciona a implantação do monitoramento por câmeras na Zona Norte. As imagens podem ser usadas para prisão dos autores, que isso facilitará num futuro momento a redução dos crimes. Nós vamos assistir aí uma redução na criminalidade, com certeza. Obrigado.